O Caio falou, estou chegando num possível diagnóstico de TEA, nível de suporte 1, hoje em dia, aos 28 anos. Inclusive, TEA também tem relação com não-binaridade. Caio, eu estava lendo um artigo sobre isso outro dia, e hoje vejo que se tivesse descoberto, teria me poupado muito sofrimento. Então isso é uma coisa bem legal de se falar. Que eu estava lendo outro dia um artigo muito legal que relacionava TEA à não-binaridade, justamente por essa percepção diferente de mundo. Então era muito interessante o artigo. E uma coisa que eu acho bem legal dessa questão do TEA, é o que você vai fazer com essa informação sobre TEA. E os relatos que eu tenho lido, e os relatos que eu tenho vivido, é que... É muito louco isso que eu vou falar. Não é uma justificativa, não é uma desculpa. Então é assim, ó, ah, eu sou assim porque eu tenho TEA, então foda-se. É um alívio. As pessoas que têm o diagnóstico, e a gente está diagnosticando muito melhor isso hoje em dia, elas se sentem aliviadas porque elas tiram de si mesmas a pressão que a sociedade colocou nelas por ser diferente. Então, elas são diferentes e elas não têm conserto, elas só são diferentes. E ter um diagnóstico ajuda nessa... Eu vou tirar uma tonelada de peso das minhas costas porque eu consigo entender que eu não tenho conserto porque eu não estou quebrado. Então, eu acho que é muito mais essa sensação do que uma sensação de... Ah, isso é a desculpa para eu ser a pessoa mal-educada que eu sou. Tá? E eu não estou falando que todo TEA é mal-educado. É que a gente consegue ser TEA e mal-educado. A gente consegue ser TEA e uma pessoa difícil. Mas a gente não é por ser TEA. Entende o que eu quero dizer? Então, eu acho que é muito interessante isso. Então, eu vejo... Eu tenho colegas, eu tenho uma filha que teve um diagnóstico tardio, que a gente chama. E é uma coisa que eu e a Camila, a gente olha e fala assim... Poxa, mas como a gente não percebeu antes? A Helena tem estereotipia de movimento, por exemplo. E a gente olha e fala assim... Ah, mas é porque a gente não viu. Porque, sei lá, por quê. Talvez tivesse descoberto antes, ela teria outras ferramentas para lidar com as questões... Mas a descoberta tardia foi muito importante para ela, tá bom? Inclusive porque ela gerou mecanismos, a gente desenvolveu mecanismos com ela. A terapia desenvolveu mecanismos com ela para ela conseguir se enquadrar numa vida social... Que a gente precisa se enquadrar. Então, eu sempre conto essa história, Kai. Quando a Helena foi para a Finlândia, a gente tinha uma lista de compras. Ela foi morar no apartamento dela, então tinha que comprar cama... Comprar panela, comprar copo, garfo, roupa de cama, toalha... E no caso da Helena, ela teve um diagnóstico tardio com 20 anos. E a gente já tinha uma desconfiança, a gente já estava se adaptando... Mas o diagnóstico real veio quando ela tinha 20 anos, meia da pandemia... Ela numa depressão bizarra, foi um momento muito difícil. Inclusive, em razão do Téia, inclusive desses mecanismos que estavam faltando para ela. E aí, Kai, a gente tinha o item primordial na lista que era uma cadeira de balanço. Então, se você entrar no apartamento da Helena, ela tem uma cadeira de balanço no meio do apartamento dela. Que ela usa todo dia. Por quê? Porque, principalmente quando ela está ansiosa, ela tem aquele movimento repetitivo, aquela estereotipia de movimento, de se balançar. E ela começou a se machucar com isso, porque ela gosta de fazer movimentos bem vigorosos. Então, a cadeira de balanço ajuda ela a ter a estereotipia, machucando menos o corpo dela. E era primordial, assim. Era roupa de cama, a cama era tão importante quanto a cadeira. E você vai falar assim, poxa, mas faz sentido isso? Para ela, faz. E rolou. E ela ter o diagnóstico só nos ajuda a entender a importância de comprar essa cadeira. Entende? Não é uma desculpa. É a importância de comprar a cadeira. Comprar a cadeira é importante para ela. E resolve um problema. E assim, é uma compra única. Você compra uma boa cadeira, vai durar a vida inteira. Por que não comprar a cadeira? Então, ter a consciência do diagnóstico, ter essas coisas, ajuda a você achar essas ferramentas. Ajuda ela a ter uma melhor amiga que entende que tem hora que ela precisa ficar sozinha balançando lá na cadeira dela. E a hora que a amiga dela entende isso, a interação entre as duas melhora. Entendeu? Então, acho que ter o seu diagnóstico é importante por isso. Dentre outras coisas, para aprender a lidar com tudo, tem algumas pessoas que têm estereotipia de movimento muito séria e às vezes precisam tomar um remédio porque acaba se machucando. Então, tem toda essa adaptação que precisa ser feita para o TEA para que a pessoa tenha uma vida saudável. Para que a pessoa consiga, se for o caso, dependendo do nível de suporte, conseguir morar sozinha. Então, entender isso ajuda para caramba. Ajuda demais. Ajuda você também, por exemplo, o Márcio odeia, mas eu não estou no espectro, não fui diagnosticado, mas eu gosto de ficar fazendo movimentos repetitivos, então eu compro os meus brinquedinhos aqui para eu conseguir me concentrar. Então, ficar com o brinquedinho na mão, eu fico horas. A Camila odeia. O Márcio, quando vem para cá, me xinga. Se tranca no quarto, porque eu fico fazendo barulho o dia inteiro. Porque eu fico de fone de ouvido, escutando música, lendo artigo e fazendo esse barulho aqui. Mas eu me concentro muito melhor com isso. Então, achar essas coisinhas é muito legal, tá bom? A Caio falou, é muito confortante poder fazer coisas que nos acalmam sem ter as pessoas ao redor brigando com a gente porque é esquisito. Então, isso é uma coisa que a gente teve esse período, Caio. Não sou um pai 100%. Teve o período de eu reclamar com a Helena, que eu não entendia também. Então, vou falar para ela, Helena, para. Para de fazer isso. E por que para? Por que para? Para quem que está incomodando? Não está incomodando ninguém. Entende? Então, por que isso precisa parar? Não precisa parar. É desse jeito que funciona. E uma coisa que é bem legal, ela foi contratada... É igual fazer clique na caneta, Matheus. Eu não posso ter caneta assim porque eu quebro. Ela foi contratada. Ela está fazendo faculdade na Finlândia. Ela foi contratada em uma loja agora. E a chefe dela sabe que ela está no espectro. E a chefe dela olhou para ela e falou assim, não tenho o menor problema. Se você fizer algum movimento de estereotipia, não é uma questão. Pô, ela trabalha em uma loja com atendimento ao público. Então, esse tipo de compreensão também é super importante para a pessoa ter uma vida plena. Às vezes, no trabalho da Helena, quando ela for fazer um trabalho de designer, ela vai precisar ter uma cadeira de balanço no escritório. E é isso. E, tipo, para ter um bom funcionário, vale a pena ter um funcionário legal incluído na sua empresa? Vale até uma cadeira de balanço? Vale. Tá? Beleza. Feito. O Victor falou. Eu imagino que a análise da flora intestinal não é um determinante diagnóstico de teia. Perfeito. Você entendeu perfeitamente. Mas um complemento do diagnóstico. Victor, o principal uso que os médicos estão falando é que, como ele é um bom preditor, ele é o primeiro que você vai fazer. Então, do mesmo jeito que a gente faz o teste de pezinho na criança, depois de um mês, a gente deveria ver as bactérias. Porque isso pode ajudar a gente a já começar um diagnóstico de teia. Então, ele seria o primeiro passo, principalmente se feito muito cedo. E aí eu falo assim, opa, tem um sinal aqui. Não é determinante. Mas ele já me faz prestar mais atenção nisso. Entende? Então, é muito legal isso. É muito legal porque isso ajuda a ter um diagnóstico mais cedo. Ou a olhar para isso mais cedo. Então, sempre que a gente for falar de biologia, tome cuidado com esse determinismo. Não existe essa relação, tem essa bactéria, está no espectro. Existe a relação, tem essa bactéria, opa, talvez esteja no espectro. A probabilidade é maior. Então, eu deveria prestar mais atenção nessa característica dessa criança. Tá bom? Faz sentido? Então, você está certíssimo. A sua análise é perfeita, Vitor. Muito legal. O Vitor falou, triste que não é tudo assim, né? Em relação ao teia. É muito triste. Mas uma coisa que vocês têm que tomar cuidado, principalmente com o meu depoimento, é que o meu depoimento é uma história contada ao contrário. Eu estou contando o que a gente faz com a Helena hoje. A gente passou por um processo de aprendizado muito sério em relação à Helena. De todo mundo. Principalmente depois dos 15 anos dela. Então, a gente colocou... A gente não foi... Nós sempre nos esforçamos muito, mas a gente cometeu muitos erros. Até uns 12, 13 anos da Helena, que eu cometi principalmente, que eu não deveria ter cometido. Por não respeitá-la. Esse é o que me deixa mais triste. Mas... A hora que eu conto agora, as coisas parecem muito mais bem resolvidas, mas teve um momento de não ter resolvido. E talvez, se ela tivesse o diagnóstico lá atrás, eu teria tratado isso com muito mais cuidado. Tá bom? Então, a Helena, por exemplo, tem seletividade alimentar muito alta. Eu brinquei muitas vezes com a Helena por causa de comida. E ela nunca teve problema para comer. Ela sempre comeu uma quantidade pequena de coisas, mas a Helena nunca comeu porcaria. A Helena comia arroz, comia feijão, comia sopa, comia carne, comia fruta pra caramba. Só que ela não comia pizza, não comia hambúrguer, não comia um monte de porcaria que eu gosto de comer. E eu brigava com ela por isso. Imagina uma pessoa que tem uma dieta saudável e o pai dela brigando com ela porque ela não come as coisas que eu achava importantes. E olha que interessante. A gente teve que passar por um processo de amadurecimento com ela pra entender a seletividade alimentar dela, pra ela voltar a se permitir experimentar as coisas. Então olha que legal. Só que provavelmente a minha violência contra ela, nunca bati nela, brigava, enchi o saco, mas a minha violência nesse sentido contra ela fez com que ela se fechasse ainda mais, experimentasse menos as coisas. A hora que a gente começa a ter essa consciência e começa a mudar o jeito que a gente trata a seletividade alimentar dela, tira o peso disso. Você precisa gostar disso, você precisa comer isso. E passa pra seu negócio do Olha, se você quiser experimentar, experimenta. Se você gostar, legal. Se você não gostar, não tem problema. Ela se permite, ela entende que experimentar as coisas pode ser legal. E ela passa a comer coisas que ela não comia antes. Então olha que foda. Tá bom? Olha que legal. O Sanlyvano falou, para de estudar, menina. Vai pra rua brincar. É basicamente isso. Lia 50 livros por ano, Sanlyvano. Era terrível. Então olha só que foda isso. E aí, por exemplo, outro dia ela mandou um vídeo pra gente comendo ostra. Odiou. Mas comeu uma ostra inteira. E, porra, que da hora. Se permitiu experimentar. Não gostou. Tá tudo bem. Não precisa comer o que não gosta. Certo? Mas se a gente não... Talvez, se a gente tivesse tratado isso com mais leveza antes, ela teria se permitido comer outras coisas. Beleza? Feito. E eu também não gosto de ostra, tá? Eu tô comendo cada vez mais coisas, mas não gosto de ostra. O Tarisson falou. Eu sei que foi falado que ainda não sabemos sobre a influência da dieta nessas bactérias. Mas se tivesse... Mas se fizesse, talvez a alimentação sedentiva das crianças com teia possa ser uma responsável pela mudança? Não sei, Thalisson. Não sei mesmo. Tá bom? Beleza. O Aleph falou. Mas o importante é que identificaram. E a gente já tinha mudado antes, tá? Tá, Aleph. Só pra complementar. A gente pressionou muito a Helena. Principalmente eu, tá? A Camila muito menos que eu. Até uns 12 anos. Aí a Camila me deu muita bronca. Ter companheiro nessa época me ajudou muito também. E aí eu fui entendendo melhor a Helena. Respeitando. Gente, isso é uma coisa... Eu tô me estendendo nesse assunto porque é um assunto importante pra mim. É... O mínimo que a gente tem que ter pelo próximo é respeito. Se começar daí, tudo fica muito mais fácil. Tá bom? Era isso que eu tinha pra falar no vídeo de hoje. Eu espero que você tenha gostado. Deixa o seu comentário aqui embaixo. Não esquece de deixar o seu like. E principalmente, se você gosta do nosso conteúdo, entra lá no catarse do blá blá. Catarse.me barra blá blá jude. Com um E no final. Se você gosta do que a gente faz, nos apoie lá. É o apoio de vocês. É o cinco reais que vocês mandam pra gente que fazem a diferença na nossa produção do conteúdo. Certo? Até a próxima. Tchau.